Emily Garcia, mano, aqui ó, parece que ela tirou um bagulho daqui rapaziada, cadê a Emily como embaixadora da Blaze, ah não, tá aqui ó, é, fala dela, a gente já sabe de onde vem, então Emily aqui rapaziada, uma mina barraqueira e tal, tem umas tretas, tem um filho muito bonito, aqui ó, é mano, o bagulho é louco, duas fotos da Blaze e limitou os comentários, mas enfim, o que interessa é o que aconteceu, vou mostrar pra vocês, quero saber a opinião de vocês sobre essa treta, Emily invade casa de ex com um martelo, querendo quebrar tudo, muito bom, novo Thor, no último sábado, a Emily Garcia se envolveu em uma grande confusão com seu ex-marido Babau Guimarães, após Babau deixar os pertences dela e do filho na rua, mano, muito escrutidão isso, hein, velho, já já o papai da internet aparece pra dizer que tá com saudade do filho e tá comprando presentinhos pra ele e nunca procurou a criança, ele literalmente pegou os pertences dela e do filho, tacou na calçada com um saco de lixo, isso foi escroto, tá mano, porra, um pai fazer isso é muito escrutidão, tá ligado, muito escrutidão, muito, vocês podem não gostar da Emily, mas isso foi uma putaria sacos de lixo, ela postou alguns stories chorando, revoltada com a situação e revelando que conseguiu uma limiar na justiça para buscar suas coisas a influenciadora, pra quem não sabe, mano, ela conseguiu uma limiar porque ela tem um negócio de, é, como é que fala? Gente, vocês lembram? Medida protetiva, não, que limiar da noite, seus movos medida protetiva, ela tem uma medida protetiva contra esse ex dela, que parece que ele agredia ela e ela tem um monte de denúncia aí que esse cara é maluco, aí vocês vão ver, mano, olha a treta contou, que pediu ao seu assessor para ir até a casa e pegar os seus bens, mas quando ele chegou, estava tudo na rua, embalado dentro de sacos de lixo além disso, mano, de fato, vamos dizer, cara, esse cara é um nojento, esse cara é um psicopata, velho, de coração, mano, o cara fez isso com o próprio filho dele, velho eu acredito em tudo que ela falou, mano, que esse cara é maluco ela disse que ele não pôde entrar na casa para pegar o restante das coisas, pois estava rolando uma festa, olha só outra coisa, não permitiram não permitiram o restante da retirada dos meus bens e dos bens do Miguel não permitiram por quê? porque está rolando uma festinha sabe, já estava certo que eu ia fazer essa retirada porque eu recebi a decisão na sexta-feira quer dizer, na sexta não, eu recebi na quinta-feira essa decisão gente, repara numa coisa, está de dia aqui, tá? repara numa coisa não é certo que eu ia fazer essa retirada hoje mas não pode agora, não dá porque está rolando uma festinha, está rolando farra, está rolando bebida, está rolando droga está rolando droga e aí não dá para fazer isso agora ah, Emily, você está biscoitando, não sei o que, gente, não estou o que é justo, é justo, o que é certo, é certo eu aposto que qualquer mulher, qualquer pessoa que se colocasse no meu lugar entenderia a revolta que isso é ah, mano, vou ser bem honesta, rapaziada você vai falar, ah, está passando pano, mas eu faria a mesma coisa o quê? se o cara, eu não tenho nem filho, mas eu consigo imaginar se o cara pega e taca minhas coisas, minhas coisas, as coisas do meu filho no meio da rua com um saco de lixo ah, mas eu infernizava a vida desse maluco a hora de chorar na internet falando do filho faria pior faria muito pior chora, mas na hora de pelo menos devolver com carinho os brinquedos eu estou num saco de lixo, mano já que a guarda é minha, joga na rua com um saco de lixo tá? e esse é o único jeito de vir tirar gente, é humilhante isso para o filho, tá ligado? o que é triste, né, mano? porque assim, não estou falando que ela é uma pessoa boa, tá ligado? eu sei de muitas fofocas, que ela é maluca mas de coração, essa criança não tem nada a ver com essa história a máscara de algumas pessoas aqui na internet é vindo falar aqui no store infelizmente, infelizmente é o jeito e eu estou muito triste, gente, porque mexer comigo, pode mexer comigo mas mexer com as coisas do meu filho e jogar tudo na rua como se fosse lixo os brinquedos dele, jogar em saco de lixo e deixar no meio da rua é demais coitada da criança, mano eu não consigo achar um ser humano coitada, a criança é inocente eu não consigo chamar um ser humano disso de pai não é à toa que ele perdeu a guarda do filho, tá? porque é revoltante mexer comigo, tudo bem agora mexer com as coisas do meu filho e jogar na rua como se fosse lixo eu entendo a revolta, tá? eu tenho uma medida protetiva onde eu fui numa festa ontem que o fulano também estava e se eu quisesse que ele fosse embora daquela festa dentro de um camburão eita! ele poderia ir mas eu não agi de má fé porque eu queria paz caraca, mano, mas por que ela tá frequentando esse mesmo rolê que esse maluco, velho? mas também, assim, vamos ser honestos ninguém tá pensando na criança ela tava na festa lá, o outro pai tava na festa também tudo lá curtindo essa daí nada a ver também, né? mas acabou agora porque a partir do momento que mexe comigo, ok mas mexer com o meu filho, com as coisas do meu filho um sujeito que se acha pai, que fala que é pai eu não preciso falar mais nada e tem uma decisão judicial repara que esse vídeo é feito de manhã vocês vão ver o plot gente, eu não fui buscar as coisas à toa, não a juíza me deu liberdade pra eu tirar os meus bens e tirar os bens do meu filho só que não deixaram nem a pessoa que eu mandei lá tirar entrar do portão pra dentro sabe por quê? porque tá rolando festinha, como sempre a questão é, por que que não deixaram os caras, mano? o cara também foi um cuzão, hein, velho? era só dar as coisas pra ela, mano que saco de coração, mano esse cara também tá procurando treta, velho ah, tá rolando festinha, mas que DNA desculpa, mano é só pegar os bagulhos e já era tá rolando bebida, como sempre porque tá rolando droga, como sempre tá? com todas as coisas as minhas coisas dentro daquela casa gente, é revoltante é revoltante eu não sei o que que outra pessoa seria capaz de fazer no meu lugar eu tô tentando manter a calma, mas eu não consigo isso é humilhante, é revoltante mano, de coração ela não pode, eu entendo que muita gente fala a gente vai falar as coisas dela e tal mas nesse caso ela tem razão nesse caso ela tem 100% razão porque o cara atacar as coisas do filho, mano na rua tipo, como se fosse um pedaço de lixo o posto tá ainda debochando é humilhante não só pra ela mas pro filho dela sabe? que é também filho dele pra você ver como essa pessoa é podre não tô falando que ela é uma santa mas nesse caso ela tá certa totalmente alterada Emily diz que já havia ligado para a polícia e para seus advogados para conseguir entrar na casa e eu tô acionando a polícia agora mesmo porque se tem uma decisão judicial ela não pode ser quebrada e eu só tô indo atrás dos meus direitos tá? então antes que saia alguma coisa na internet ai, a Emily tá fazendo barraco ai, a Emily não, não tô, gente eu tô indo atrás dos meus direitos, tá? acionei a polícia e estou indo atrás dos meus direitos não, mas tá fazendo barraco junto também meus direitos que saia conversas é, distorcidas palavras distorcidas tem um barraco junto, vai eu tô deixando bem claro aqui pra vocês porque eu tenho certeza que vai sair e há mulher que duvide ainda, né? o cara não respeita o próprio filho não respeita os brinquedos não respeita as coisinhas do filho vocês acham mesmo que ele vai respeitar outro ser humano? vocês acham mesmo que ele vai respeitar uma mulher? e há quem duvide, né? há quem compra a carinha de santo há quem compra a carinha de vítima horas depois gente, posso ser meio escrota mas vocês não acham que tem um ciúminho aí também? tipo, esse bagulho dela com esse ex dela depois ela vai xingar a mina vocês vão ver que ela vai entrar numa treta com a mina se fosse só se fosse só as paradas do filho eu acho que ela vocês vão ver como ela vai agir mas se fosse só as paradas do filho ela não chamaria outra mulher de mina de programa esse caralho tem alguma coisa, mano nessa de ciúmes tem uma coisa pra além do filho dela postou stories mostrando que Emily havia invadido a sua casa mas ela ameaçou a todos todos tentaram calma ela tentaram postar isso daí pra destruir ela, mano mas acabou que deixou ela, tipo com mais fama na internet acabou sendo bom pra ela muito bom, tá? e afirmou que ela ainda estava ameaçando a todos veja só mano, quem deu esse martelo? olha ela aproveitou que abrimos o portão para um amigo ela já tava de tocaia gente, esse vídeo é anoite ela esperou o dia todo lá, tá? ela esperou o dia todo entrou com o martelo spray e a galera achando isso mano, já tava noite aqui, velho ninguém tocou nela mas ela ameaçou a todos todos tentando acalmá-la caraca, mano mas ela não foi vestida pra uma treta velho, esse vestido, mano qualquer hora pode vazar alguma coisa uma sandalinha, mano pô, Emily, botava uma roupa melhor, velho só esse martelo não vai aguentar, não você está você está com medida protetiva você não pode ficar aqui você não pode vir, Emily mas mesmo assim você está com medida protetiva ó, ó o martelo olha isso vai fazer uns programas sua garota de programa que você ganha mais rapaziada eu entendo a revolta dela com os bagulho do filho mas vamos ser honestos meteu, mano o bagulho na mina, tá ligado? xingava o cara o crápula botou a mina lá, mano assim, cara eu não sei dessa mina se ela é uma escrota ou não mas botou uma rivalidade feminina aí nada a ver, né? parece ciúmes, não parece? parece ciúmes na hora do ódio tu fala as verdades, né? eu já vou ter só de aluno na brega você é homem seu filho vai crescer se odiando isso é escroto, tá, mano? tá ligado? tipo assim ele foi um escroto com o filho mas, mano, essas coisas fazem muito mal pra criança, velho isso faz muito mal e pior que ela estava certa nessa treta mas isso aí, mano é foda porque, tipo ela vai uma criancinha ela vai, mano encher as picuinhas de que o pai é um lixo de que o pai é um bosta isso vai fazer muito mal pra criança, mano foda é foda é uma alienação parental não tô falando que esse cara não é um merda mas a coitada da criança não tem nada a ver com isso nada a ver com isso você é um lixo você é um bosta eu vou pegar as minhas coisas eu vou pegar as minhas coisas eu vou pegar as minhas coisas mano, de fato uma coisa eu acho legal cara, mas ela é toda rica tal, mano mas ela fez um barraco velho que parece os da vizinhança aqui olha que ódio festinha não, a mina humilde levantou as coisas só ia apagar peitinho nunca deu em nada dá licença eu vou pegar as coisas do Miguel eu só quero as coisas do Miguel do Miguel eu só quero as coisas do Miguel eu só quero as coisas do Miguel vamos pegar as coisas do Miguel ô louco, mano agora que eu vi o cara tá segurando o martelo aqui pô, ele podia ter guardado mano por que que ele tá com esse martelo ele vai devolver pra ela ele tá vendo as coisas com o martelão eu só quero as coisas todas vamos pegar você vai pegar então vamos pegar ah, é o segurança dela vamos pegar por favor vamos seu filho vai crescer vendo quanto que você é um lixo a atual namorada de Babau Cris Monteiro que também estava na casa no momento da confusão decidiu se envolver na trilha mas de uma coisa é verdade postou um stories dizendo que nada a ver ela xingar a mina também né foi ciúmes isso aí porque tipo tem a treta mano dela com o pai e o filho mas ela xingar a mina ele precisa de ajuda ela escreveu não sei como a pessoa pode ser tão baixa ao ponto de invadir uma residência e vir com o martelo pra cima de mim e do meu namorado me difamou como garota de programa com uma arma branca na mão ela precisa de ajuda Emily então respondeu dizendo o seguinte quem vai precisar de ajuda é você Pepeca Transformadora que isso depois Emily ainda postou mais uma que que é uma Pepeca Transformadora Capaceada o que que é isso genial mano genial muito bom de stories afirmando que não se arrepende do que fez e avisando a Cris para tomar cuidado pois daqui a pouco é ela quem pode levar uma pizza e ir parar na delegacia confira gente vocês perguntando se eu tô bem eu tô ótima na verdade eu queria ter feito mais mas não deu né me seguraram bastante inclusive a Mona tá falando tá falando coisa de mim aí em cima da minha cama no meu quarto na minha casa de fato mano parece que ela que construiu toda aquela parada né ficou com esse ex né mano ai eu entendo um pouco a raiva dela rapaziada eu entendo um pouco a raiva dela se ela bancou todo aquele bagulho mano foda também foda hein mano foda tem que arrancar tudo desse cara só que o que eu acho errado é botar esse ódio pra mina sabe tem que botar o ódio pro cara não pra mina sabe velho esse é o grande problema das mulheres esse é o problema das mulheres isso parece ser ciúmes porque o cara foi um escroto um crápula pra depois ela mano tiltar com a mulher tá ligado nada a ver esse tilt com a mina mano foi nada a ver tá esse tilt com a mina foi nada a ver porque não foi a mina que tá com as coisas do seu filho na calçada foi o pai então reclama com ele não com a mina amor se topa nada a ver e outra dizendo que eu preciso de ajuda quem precisa de ajuda é você que daqui a pouco quem vai levar umas pisas é você cuidado querida daqui a pouco tu tá na delegacia da mulher fazendo denúncia meu amor então vamos ter um pouquinho de cuidado aí e vocês podem ter certeza que se eu cheguei até esse limite é porque eu aguentei foi muito calada e muito só que a partir do momento que mexeu com as coisas eu não sei se essa mina foi amante do cara mano mas eu assim esse ódio dela me parece um pouco de ciúmes e ego meu filho meu amor aí o negócio já fica diferente aí já é outros 500 aí eu não consigo ter sangue de barata não tá não me chamou de louca não falou que eu era louca o tempo todo tá aí mostrei quem é a louca de verdade pra você agora para quem não se lembra em 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 garcia acusa o ex de agressão e tem uma medida protetiva contra ele hoje em ele ainda fez mais um desabafo nos stories dizendo o seguinte o dia em que uma de vocês trabalharem anos ao lado de um macho construí tudo em nome da família ter que sair da casa por causa de agressões e ver ele usufruindo do seu suor nas coisas que nem dele são nem respeitar uma ordem judicial por conta de festinha ele respeitou aguentar ele colocando um monte de urubu e sanguessuga um homem de 30 anos que age igual um moleque deslumbrado irresponsável encostado essa casa foi tudo dinheiro da blaze aquelas não vou falar nada mas esse é um plot twist não julgo deboche da mãe do próprio filho o tempo todo que nem as coisas do filho ele respeita que nem o próprio filho ele procura vocês entenderão e digo mais não me arrependo faria de novo meu único arrependimento foi não ter quebrado aquela casa inteira com um martelo aliás foi tudo comprado com meu dinheiro mesmo deboche de uma mulher e chame ela de louca que ela vai mostrar a verdadeira louca que habita dentro dela ninguém aqui precisa de ajuda e muito menos se trata de desequilíbrio se trata de uma mulher mãe cansada aguentando deboches e muitas coisas há muito tempo calada uma hora cansa e essa hora chegou prefiro ser de verdade e colocar minha cara tapa diferente de você que é um sonso que fala com a voz mansa fala de Deus mas faz tudo ao contrário só vai aprender a parar de bater em mulher quando pegar um homem pra dar na sua cara quem precisa de tratamento é você eu já sou a terceira mulher que é vítima sua a diferença das outras que apenas denunciaram eu expus a sua verdadeira face sua máscara está caindo seu papel de vítima e homem bonzinho não cola mais e se reclamar eu volto aí com o martelo e termino de fazer meu tratamento até porque não sou mulher de falar eu vou e faço isso é tudo pessoal não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like muito obrigado e até a próxima ah esse é o maluco da Emily e essa é a garota de programa os casais que eu mais amo indico revelação do ano indústria mais comentada para no Brasil ai gente mas pra você seguir uma cara desses tem que ser muito idiota também hein mano de coração velho o que que segue umas pessoas fútil assim mano de coração o que que esse cara tem pra oferecer pra você uma vida mano ganhando dinheiro às suas custas adivinha quem tá aqui Blaze Brasil encher o coração de coisas boas é a melhor maneira de se proteger do mal encher de coisas boas como o dinheiro dos outros ai velho de coração essas pessoas se merecem se merecem mano e o pior são esses 6 milhões de seguidores dessa bosta uma moça que já trabalhou como moça de luxo com um cara rico só pelo dinheiro dele um cara babaca que se mostra com o dinheiro que arranca do povo velho pelo amor de Deus quem segue essas bosta velho aqui ó aqui ó olha essa porra aqui ah mano ainda quer falar de Deus mas também tá vazio aqui também hein mano meninas o que que vocês viram nesse rapaz que isso gente eu com uma sunga fico com mais pacote fiscal de piroca agora desculpa gente o que falar vamos ver o que ele postou nos stories cagou não postou nada mano esse cara não leva é sério é sério leu gente é sério cestou da melhor forma possível alô leilane ele tá com a roupa da jami é lógico que teria o bagulho da blaze gente vocês viram não tem segredo nenhum não tem segredo não pode jogar maiores de 18 anos não tem segredo nenhum pra você perder dinheiro é só botar que você perde meus amores gente é sério eu tô aqui gente pra mim é pior quem segue essa bosta mano sério esse conteúdo é tóxico vamos embora antes que a gente pegue coisa tchau